Mulher gosta de ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Estamos aqui É a Joyce Saudades 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 sou eu Rosânia Eu estou muito saudada Foi um new look Se juntaram muito assim Olha a Rosânia Ela volta hoje na nossa conversa de mulher Com esse new look Com esse new look Gostaram gente A gente chegou lá gente Aproveita que a gente vai fazer nada Ela tinha dito assim Poxa eu estava com o cabelo recém cortado Ainda estava se adaptando E a gente adorou E agora eu não sei mais pentear gente Ai que coisa maravilhosa É porque eu faço assim Aí ela me chama no dia que eu tinha acabado de cortar Meu Deus Eu também mexia no cabelo Esse programinha dispensa a apresentação Com o próximo andar da outra Neide Pires Bom tê-la aqui Bom Joyce Bernardo Bom tê-la aqui Paixora Marcia Pereira Bom tê-la aqui Rosângela Mota Muito bom Muito bom ter vocês todas aqui Agora Como a Neide Pires falou Neide Salomão Toda a sua glória E a gente não é sonhoso Aqui não tem fake Aqui é tudo ao vivo Tem que ser o melhor Quando eu entrei para a igreja Eu aprendi que as minhas melhores roupas Eram para ir para os lugares Onde o senhor estava Então Eles não é aqui Se quiser pastorela Então pronto Então você anda linda em todos os lugares Porque nós somos o culto Exatamente Quando você vai em qualquer lugar Você é o próprio culto É verdade Porque você é a própria igreja Amém A igreja não é um prédio A igreja não é É você É você Então quando você vai Você já imaginou Culto no ônibus Culto na farmácia Culto na padaria Culto na padaria Culto em casa Culto na escola Culto na escola Culto na faculdade É somos um culto a Deus ambulante Amém Amém Isso é muito lindo Isso é muito lindo Que Deus Até Você fala de culto na padaria Eu compro com sempre no mesmo lugar E sempre compro com medo Até que os dias Eu atendendo Eu falo assim Se tem alguma coisa Que não é muito normal Amém Ai quando foi semana passada Eu escutei uma Pedindo de oração Eu fiquei já ligada né Uma pessoa perdendo o bebê e tal Eu fiquei ligada Eu falei assim Ah é alguém da família É Ai nisso tocou meu telefone Era uma pessoa falando Ah não Não É que a professora Marcia Falando Só que eu estava no telefone Olha pastora Gente Descobriu Porque ela é diferente Mas aí foram todos O nome É muito legal Descobriu porque ela é assim Porque ela fala com todo mundo Deus é bom demais É Deus né É testemunho né É lindo Maravilhosa Amém Olha no programa de hoje A gente quer conversar Sobre Uma É algo que Eu acredito Como muito precioso A valorização Mais das pessoas Do que das coisas Lindo demais Hoje Onde nós estamos vivendo Nesse tempo Onde as coisas Estão sendo mais importantes Que as pessoas É tão importante Esse tema É o que Tão profundo E a gente precisa Estar muito atento Porque Nós não podemos esfriar O amor nosso Não pode esfriar E o nosso amor Tem que ser canalizado Para a coisa certa Para Deus e para as pessoas As coisas vão ficar Vão ser usadas E vão ficar por aí Né Mas não O relacionamento com Deus E com as pessoas Essas perduram Essas realmente Tem algo precioso Da parte de Deus Isso sim que a gente Tem que dar importância Né Então Que tema Que papinho legal Que vai acontecer hoje aqui A gente espera Que você fique pertinho Da gente Nesse horário De três e meia hora De Brasília Você acompanha O programa inédito E se quiser Pode aí divulgar Pelo site Porque é a maneira Mais prática Assim De você estar assistindo E convidando as pessoas Para assistir Em qualquer lugar Que a pessoa Esteja dependente De estar conectado Com a antena O site Eu acho A melhor solução www.boasnovas.tv E tem escrito lá em cima Ao vivo Clica no horário De três e meia hora De Brasília Ou às seis horas Da manhã Na reapresentação Você acompanha a gente E a programação Da Boas Novas Em todo o tempo Aconteceu Vinte e quatro horas Aí Nessa semana A gente abriu A semana Com a palavra Sobre as soluções De Deus No Salmo Vinte e três Uma palavra Tudo de bom Que tem sido assim Pão Que tem me alimentado E No Salmo Vinte e três Estão contidas Pérolas Soluções Do próprio Pai Do próprio Pastor As suas ovelhas E o pai Disponibiliza As soluções Para as suas ovelhas Para a vida diária Não são coisas assim Mirabolantes Inacessíveis Complicadas Não São soluções Para o dia a dia Aí Nós abrimos a palavra E vimos O nosso pastor Como aquele Que é suficiente E nos ensina A lidarmos Com as nossas Necessidades Fazendo com que Que a necessidade Tenha uma Gradação certa Na vida da gente Que ela não Assuma o senhorio A necessidade Ela Não é O seu senhor O nosso pastor É que é o nosso senhor Ele o suficiente Que nos ensina A lidar com a necessidade A lidar com o sonho A lidar com o desejo Sem o desequilíbrio Da frustração Do mau humor Da ansiedade Não A gente entende Porque entende Porque crê Porque crê Que ele é suficiente É certo que Diante de todas As nossas necessidades Nós entendemos Que Se estivermos Concentradas No nosso pastor E dele Nos abastecermos Todas as outras coisas Serão acrescentadas Na nossa vida Ele é o nosso pastor E nada nos faltará Então ele é suficiente Vimos também Que ele É o nosso descanso E nele Como descanso Existe O renovo Que você precisa A força Que você precisa E você viu Que descansada Você rende muito mais Você rende muito mais Você é mais bem humorada Você fica mais concentrada Você fica mais feliz Você fica mais produtiva E você sabe que O seu descanso Tem nome O nome do seu descanso O nome do nosso descanso É Jesus E no descansar Há livramento Então quando a gente descansa Entendendo que O nosso pastor É o nosso descanso A gente sabe Que Ele tem o trabalho Que é só dele E o meu É descansar Ele tem um trabalho Onde ele sabe Eu posso até achar Mas ele sabe Ele é Emmanuel Deus comigo E o meu pastor Vai onde eu não posso ir Faz o que eu não posso fazer Então por que eu tenho Que ficar Me estressando Eu quero dormir a noite Aí vem o problema Bem, 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 bem Bate, bota Toc, 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 toc E aí? Deixa eu entrar? A minha escolha é Não, não posso fazer nada Nesse momento Nesse momento Eu tenho que dormir E descansar Essa decisão É sua, é minha E A gente sabe que A ansiedade Não leva a gente Para lugar nenhum Então A gente tem que se apropriar Dessa solução Do Pai O Senhor é o meu descanso Ele faz o que eu não posso fazer Ele age Onde eu não posso agir E Ele está A nosso favor Ele diz Filha, descansa Filha, quieto de um coração Ali em Isaías Capítulo 30 Versículo 15 Ele diz assim Olha No descanso Está a sua salvação Na quietude Está O seu vigor Então A gente vai Só ganhar Entendendo Que Ele O nosso pastor É o nosso descanso A gente viu Que o nosso pastor É o nosso caminho Ele não tem Ele não tem apenas o caminho Ele é o caminho Ele disse Na sua palavra Eu sou o caminho A verdade É a vida Eu tenho o caminho Do perdão A gente às vezes Tem uns caminhos Meio Meio confuso Onde a gente quer O caminho De a gente Tem que ter razão Não é razão Minha A razão é minha A razão é minha A razão é minha Não é sua Não é minha E a gente fica naquela guerra No caminho do bate-boca No caminho da intriga No caminho da murmuração E Ele tem Quando a gente se aproxima Da palavra dEle O caminho Da reconciliação O caminho Do perdão O caminho do entendimento E muitas vezes A gente entra Numa Uma confusão Onde a gente Acredita Que o caminho Que a gente escolhe Ele é sempre O caminho Que vai ser O melhor Para a gente E hoje Ele quer que a gente Entenda Que o que Ele tem Para a gente O caminho Que Ele preparou É muito melhor O caminho Da fé Da certeza De que Ele É Deus Vamos deixar Deus ser O que Ele é Deus E vamos seguir Pelo caminho Que Ele diz Para a gente seguir Se Ele disser Para você Filha Entra nesse barco Pode entrar nesse barco Você olha assim Diz assim Meu Deus Espera aí Jesus Jesus tem certeza Esse barco Esse barco está furado Esse barco está velho Está problemático Ah Ah Mas só Uma situação Que você acha Que você acha Que é um barco furado Pode entrar Que o barco não vai furar Não vai naufragar mesmo Porque ele tem a sua palavra E aquele barco E aquele barco que seria um suposto Um suposto fracasso Um suposto barco Meio Né Velhinho Barco furado Esse barco Vai ser testificação Para todo mundo Ao teu redor Do grande milagre Que só Ele pode fazer Na sua vida Agora eu te digo outra Se for um iate Maravilhoso Luxuoso E Ele disser Não entra Não entra nessa estrada Não entra nesse caminho Mas você olha e diz Meu Deus Mas é um iate Não tem como não dar certo Mas é um iate É lindo Essa porta é linda Maravilhosa Claro que é uma porta Que não tem tudo Para dar certo Não vai dar errado E Deus está dizendo Para você Não entra É laço A aparência Não vale O alerta do Senhor Atenta para o que teu Deus diz Atenta para a palavra Ele está dizendo O caminho vai firme Porque o caminho Que Ele tem para você Ele garante E hoje a gente vai orar Uma pérola do Salmo Vinte e três Quando Ele fala assim Eu vou preparar Para você Uma mesa Uma mesa Na presença Dos seus inimigos E sabe Aqui Não existe Uma ênfase De Deus De fazer você É É Sabe É Degustar Qualquer tipo De vingança Contra ninguém Porque Deus Ele não Ele não Compactua Com as nossas Vingancinhas Sabe Ah Entendeu Deus vai ver Vai me colocar Num lugar de honra Em que Todo mundo vai ficar De boca aberta E eu vou ser ovacionada E todo mundo vai ficar lá Olhando E Me aplaudindo Porque eu mereço Estar sobre os outros E E E aquela Bobagem Do homem De De pensar Que Deus Entra no miolo Das nossas Vingancinhas Das nossas É Richazinhas E esse salmo Não fala Dessa mesa Preparada Para Deus Ficar ali Tomando partido E fazendo Você Triunfar Sobre pessoas E se exibir Sobre pessoas E pisar Em pessoas Não é isso O que ele está falando Aqui É que ele vai Colocar você Numa situação Em que você Vai participar Do alimento Que ele tem Para a sua vida Lembra de Tiago Capítulo 1 Versículo 19 Quando O apóstolo Tiago Ele diz assim A nossa ira Não produz A justiça De Deus O tanto que eu Esteja chateado Com alguém Não vai produzir A justiça De Deus Então Não é Uma mesa Preparada Para você Ficar lidando Com intrigas E com invejas Onde você Se sobressaia A outra Aqui Deus Está falando Assim para você Eu vou preparar Uma mesa Minha ovelha Vou cuidar De você Vou te alimentar Vou deixar Você abastecida Vou te fortalecer Vou unir A tua cabeça Com o óleo Da sabedoria Do entendimento Da revelação Do meu amor E vou fazer Você Fortalecida A andar O tanto que você Precisa Depois de estar Sustentada Pelo meu alimento Você ora Comigo Essa solução De Deus Pai Eu creio No banquete Da cura No banquete Do entendimento No banquete Senhor Da revelação Da tua vontade Que o Senhor Prepara Para a gente Nos dando A capacidade De triunfar Sobre o inimigo Da inveja Sobre o inimigo Do rancor Sobre o inimigo Do ódio Sobre o nosso Inimigo Senhor Que muitas vezes Está dentro da gente Não está fora não Pai Mas eu sei Que o Senhor Está preparando Para minha amiga Esse banquete De restituição Da tua palavra De orientação Ungindo Honrando a tua filha Ungindo ela Com o óleo O óleo Da tua direção O óleo Do teu amor Cobrindo a cabeça Dela Com uma revelação Da tua vontade Em que ela A partir de hoje Não fique mais Perdendo o tempo Dela Hoje Senhor Ela está diante De um banquete Preparado Para ela Se fortalecer Hoje Senhor Ela está recebendo De ti A unção Sobre a sua cabeça Ungindo a cabeça Dela Com a tua direção Com a tua Revelação E ela está transbordando A partir desse momento Senhor De todo Todo o teu melhor De tudo que é teu Que é o melhor Que ela precisa Eu creio Senhor Que hoje Ela está sendo Nessa hora Restituída Em todas as áreas Da vida dela Senhor E hoje Senhor Essa mágoa Que era o grande inimigo Da tua filha Está sendo derrotado Senhor Hoje Senhor Esse rancor Esse ódio Esse ressentimento Que era o grande inimigo Da tua filha Senhor Hoje Diante Da mesa Que ela sentou Se abasteceu Se alimentou E ficou curada Ela agora Pai Pode Prosseguir Com a vida E eu creio Senhor Que muito mais O Senhor Vai continuar Nessa caminhada De revelação Da tua palavra Trazendo Trazendo a ela Pai As soluções Que ela precisa Porque tu não As amas Graças te damos Pela revelação Pelo conhecimento Da tua palavra Revelada Graças te damos No nome de Jesus Amém Deus é bom A vitória Para a Áurea Mas se você puder Lembrar Mantenha aí A Áurea Nas suas orações Daqui a pouquinho Depois do intervalo A gente vai Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim